Eu pensei que fosse parte de esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amor, você E agora o que é que eu falo sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, não é nada sem você Estou com medo de não aguentar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar me tendo assim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você, do seu amor Sem você, não sou nada Não pensei Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver